O Canal Gov apresentou hoje o documentário Desintrusão na Terra Indígena Alto Rio Guamá, um filme que retrata a operação governamental que tirou os invasores de uma grande reserva no estado do Pará. Depois da exibição, ocorreu um debate com membros da FUNAI e do Ministério dos Povos Indígenas. Depois de 40 anos aguardando a saída de ocupantes ilegais, os indígenas do Alto Rio Guamá, no Pará, conseguiram ver o território livre em maio. O processo de retirada dos invasores cumpriu uma decisão judicial de 2014 e foi registrado pela empresa Brasil de Comunicação, que lançou o documentário Desintrusão. A exibição foi feita nesta quinta-feira, durante o festival Brasil é Terra Indígena. Valorizar os temas de interesse social, de valorizar o debate público com documentários, com programas, com prestação de contas, com serviço para a população. O documentário tem 36 minutos de duração e apresenta relatos de agentes do Estado, indígenas e não indígenas, além de imagens da saída dos invasores, que foi feita de forma pacífica. A terra indígena Alto Rio Guamá ocupa uma área equivalente a 280 mil campos de futebol, no nordeste do Pará, e é habitada por cerca de 2.500 indígenas de três etnias, distribuídos em 42 aldeias. O território foi reconhecido pelo Estado brasileiro em 1945 e homologado em 1993. Com a desintrusão do Alto Rio Guamá, o desafio agora é a proteção do território. Como que nós vamos pensar essa proteção desde a chegada nesses territórios e depois, né, pós-desintrusão, depois, né, que o território está totalmente ali, exclusivo para os povos indígenas, de que forma que nós vamos garantir, continuar essa proteção, mas também garantir a posse plena e o fruto exclusivo, né. Outras desintrusões estão em andamento no país. Pelo menos 32 terras indígenas têm decisão judicial favorável para a retirada de invasores. Entre elas, está a desocupação dos territórios Yanomami e Araribóia. No Pará, órgãos do governo conseguiram retomar parte de dois territórios indígenas. A Vila Renascer foi tomada, é um símbolo dentro da terra indígena, foi criada depois de 2017, num processo de fomento à invasão da terra indígena, e hoje as equipes do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, da Secretaria-Geral, do IBAMA, do INCRA, toda a força governamental para cumprir missão institucional, a gente conseguiu tomar de volta essa vila. O documentário Desintrusão estreia oficialmente no próximo dia 19, no canal GOV. O filme também ficará disponível nos canais do YouTube da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e da EBC. E só para reforçar o que a repórter Luana Karen falou, a estreia do documentário Desintrusão aqui no canal GOV vai ser na próxima terça-feira, às 9h15 da noite, logo após o nosso Brasil em Dia.